Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo especial, a galera que acompanha o canal sabe que eu já não falo mais de futebol aqui, o canal já não é mais focado em futebol, o canal Resenha com Baltar infelizmente não foi pra frente e a gente fala de futebol esporadicamente nas lives, acompanha alguns jogos e tal, mas a galera que segue mesmo o canal sabe o quanto eu sou fã do esporte e o quanto eu admiro o Fred como jogador e também como pessoa e eu tive a oportunidade de ver agora, mesmo que pela televisão, um dos momentos mais incríveis, o Fred aí há um jogo da aposentadoria, o Fernando Diniz bota ele faltando 10 minutos, ele entra e faz um golaço, um golaço, pra quem joga bola sabe que aquela chapada ali é uma bola difícil e que poucos atacantes conseguem acertar aquela bola ali com tanta maestria, como o Fred já fez diversos gols do mesmo jeito, eu estava conversando com o meu primo pelo celular e ele falou assim, cara, tem que botar o Fred, tem que botar o Fred, porque ele pode entrar no outro jogo, não fazer o gol, faltam dois gols só pra ele chegar a 200 gols, eu falei assim, cara, ele vai entrar e vai meter o gol, o jogo tá pro Fluminense né, e ele conseguiu fazer um golaço, né, um golaço e, porra, foi sem dúvida um dos momentos mais incríveis, assim, da história do futebol, eu que acompanhei, cara, o final de carreira de diversos jogadores, jogos de despedida, né, eu gostava muito de ver os jogos de despedida, então eu vi o jogo de despedida do Maradona, vi o jogo de despedida do Romário, vi o jogo de despedida do Raul, né, pelo Real Madrid, vi o jogo de despedida do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho que acabou sendo pelo Fluminense também, né, foi o último jogo dele, foi um jogo pelo Fluminense e de tantos outros jogadores aí, eu sempre gostei muito de ver esses momentos, né, de encerramento da carreira, porque você acaba se lembrando de tudo que o cara fez, né, de todos os momentos de alegria, eu sou um cara que torço pelo Fluminense, mas acima de tudo eu gosto de futebol, então acompanho o máximo de jogos que eu posso acompanhar, e eu acabo torcendo, embora pelo Fluminense, mas pelos jogadores, né, pelos jogadores que eu sei que tem caráter, que são caras do bem, né, e o Fred, sem dúvida nenhuma, é um desses, eu gostaria de assistir o jogo pessoalmente no Maracanã, eu mosquei, né, tava marcando de ir com o meu primo pra fazer um vídeo, mas acabei moscando, os ingressos acabaram em 24 horas, né, e infelizmente não deu pra eu comprar, eu tentei pedir a LG, acho que a LG não vai conseguir, a LG tem um camarote lá no Maracanã, mas eu queria dois ingressos pra poder acompanhar esse jogo e fazer um vídeo pra vocês, né, por tudo que representa o Fred na história do Fluminense, né, na história do futebol, e também pra mim, né, o Fred foi um cara que fez a gente acreditar que o Fluminense podia ganhar de novo, cara, porque o Fluminense não ganhava, né, e eu, desde pequeno ali, assistindo o Fluminense, né, o Fluminense nos anos 90 foi muito difícil, né, voltou, e quando o Fred chegou, eu não acompanhava tanta carreira do Fred assim, viu o Fred em 2006 na Copa, é claro, viu o Fred no Cruzeiro, viu o Fred em alguns jogos da, 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 pelo Lyon, né, na Champions League, e eu lembro que quando o Benzema foi pro Real Madrid, né, eu falava assim, pô, o Fred que ensinou o Benzema a meter gol, pô, e o Fred falou, pô, o Benzema vai desandar de fazer gol no Real Madrid, que ele com certeza é um dos melhores jogadores que eu vi jogar, e o Benzema hoje em dia, e acabou de passar o Raul, né, como o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid, tá só atrás do Cristiano Ronaldo, cara, o cara tá desde 2009 no clube, né, então é muito jogo, mas o cara é sensacional, e eu acho, eu acho muito foda, assim, que quando o Fred chegou no Fluminense, né, o ano de 2009 foi um ano difícil, e aquele que era dado certo como um rebaixamento, o Fluminense conseguiu escapar, e muito com a ajuda do Fred, ele começou num jogo contra o Cruzeiro, que eu lembro que o Cruzeiro fez 2x0 no Fluminense, e eu falei assim, cara, não vou ver mais, o Fluminense caiu, desliguei a televisão, fui dormir, e quando eu acordei, o Fluminense tinha vencido de 3x2, depois veio o jogo contra o Palmeiras, que o Fred fez o gol também, e dali aquela arrancada, em 2010 campeão, em 2012 campeão, eu achava que o Fred não deveria ter saído do Fluminense, achava que ele deveria ter ficado o máximo de tempo possível, mas acaba desgastando, né, a torcida acaba perdendo a paciência, o time não vence, aí os caras pegam o medalhão do time ali pra ficar reclamando, não entendem, mas a torcida do Fluminense também foi muito importante, quando injustamente o Fred foi muito criticado, por conta da Copa de 2014, acabaram pegando, a gente sabe que a torcida da seleção brasileira é uma torcida que não é igual a torcida da Argentina, né, de futebol, que são os caras do Boca, do River, do Independiente, que se juntam ali pra torcer pela Argentina, no caso da torcida brasileira de seleção é um pouco mais elitizada, né, então as pessoas às vezes não entendem muito e acabaram culpando o Fred ali, o Cone, o caralho, o que a gente sabe que foi uma coisa absurda, né, porque quem acompanhou a carreira do Fred sabe que pouquíssimos atacantes na história do futebol conseguiriam fazer o que o Fred fez ao longo da carreira, foram mais de 400 gols, pouquíssimos atacantes chegam nessa marca, infelizmente também é muito difícil pro cara que é atacante continuar jogando com 38, 39, 40 anos, a gente vê jogadores de zaga ou de meio campo, ou jogadores de meio campo defensivo que conseguem jogar por muito mais tempo, né, mas no caso do atacante fica difícil, só que a gente vê, né, a qualidade que o cara tem quando chega uma bola, ele bota pra dentro, então esse vídeo aqui é pra agradecer ao Fred por tudo que ele fez, pelo Fluminense, eu queria que vocês flodassem esse vídeo, eu nunca peço isso pra vocês, né, mas manda esse vídeo lá pro Fred, pro Fred saber que eu existo, e eu também já contei essa história aqui, essa história pra vocês, né, o meu primo, esse primo que caiu no jogo comigo, o Marcio, que me deu essa camisa de edição especial do Fred no aniversário, ele, uma vez ele tava jogando FIFA, ele jogava muito FIFA, né, ele viu uma matéria com o Fred jogando no Sport TV, e ele viu a gamertag do Fred, ele adicionou o Fred e falou, porra, Fred, não quero te pedir nada não, cara, só vamos jogar uma partida de FIFA, e um dia ele tava jogando lá, de madrugada, o Fred apareceu e entrou na linha com ele, trocou ideia com ele, eles ficaram jogando FIFA lá e conversando, ele mandou o áudio pra mim, falei, cara, não acredito nisso, cara, e eles jogaram, acho que duas partidas ali, e eu falei, esse cara é sensacional, e o cara, pô, é um maluco 100%, assim, tem outras histórias também com o Fred, de conhecidos e tal, e, pô, é um cara sensacional, eu acho que quem gosta do futebol, não tem como adivinar, não tem como deixar de admirar o Fred como jogador e como pessoa, pra mim, um dos melhores atacantes que eu vi jogar, e esse é até um dos motivos de hoje em dia eu não falar tanto de futebol, né, porque os caras que eu acompanhei a carreira inteira, inteira, já pararam de jogar, né, ou estão parando de jogar, acho que tem os últimos aí, acho que é o Ibra, né, talvez o Diego do Flamengo também, que é um cara da minha geração, né, então o Thiago Silva, o Monstro, o Messi, o Cristiano Ronaldo, tem alguns poucos jogadores ali que continuam jogando, e, mas é lógico que eu vou continuar acompanhando o futebol, óbvio, porque sempre aparece um cara diferenciado ali que faz a gente voltar a ter aquela coisa de querer assistir os jogos e tal, e é claro que eu vou continuar acompanhando sempre o Fluminense, torcendo, e eu desejo o Fred muita, muita prosperidade nessa nova caminhada dele, e que ele seja muito feliz, né, curta a família, e continue sempre por perto do Fluminense, porque o Fluminense sempre vai ser a casa dele, beleza? Manda lá pro Fred, porra, se o Fred conseguir o ingresso pra acompanhar o jogo lá, cara, eu vou ficar muito feliz, eu e meu primo, e a gente vai fazer um vídeo incrível aí pra vocês, beleza? Tamo junto, galera, um grande abraço, até a próxima, fui! Tchau, tchau!